Pessoal, vamos falar sobre uma decisão do ministro Barroso, que pode ser referendada pelo resto do STF, que vai mexer com as regras de separação de bens no casamento para maiores de 70 anos. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Não Vota em Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O STF vai decidir sobre casamento com separação de bens para idosos. Qual que é a questão toda aqui, né? Se a gente for lá no Código Civil de 2002, que é o novo Código Civil, aqui é a parte do Código Civil que trata do regime de bens. O que é o regime de bens no casamento? É o que diz como é que vão ser comunicados os bens entre marido e mulher durante o casamento. Tem basicamente três tipos, tá? Pode ter alguma diferença, mas tem basicamente três tipos. Um é a comunhão total de bens. Você casou, tudo que é seu passa a ser do casal, de ambos, e no momento que vocês se separarem, se houver um divórcio ou uma separação, divide meio a meio. Também, se houver a morte de um dos cônjuges, na hora de se fazer o divórcio, né? Essa separação divide-se meio a meio. Por quê? Porque o bem é do casal, é de ambos. Não importa se foi comprado antes ou se foi comprado depois. A comunhão total de bens era o regime mais comum no Brasil até os anos 1970, 80. É possível que os seus avós tenham casado com o regime de comunhão de bens, mas provavelmente os seus pais já não casaram. Então, esse é o outro regime. O outro regime é a comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? Quer dizer o seguinte, os bens que você tem até o dia do casamento é de cada um. Então, o marido, o que ele tinha antes de casar, continua sendo dele. Se ele tinha um apartamento, tinha um carro, aquilo continua sendo dele. O que a mulher tinha, continua sendo dela. Mas, a partir do momento que eles casaram, tudo que qualquer um dos dois comprar, passa a ser de ambos. E aí, na hora de dividir, vai dividir os bens só do início do casamento até o final do casamento. A mesma coisa com relação à herança. Mas, existe uma terceira possibilidade, que é a separação total de bens. O que é isso? Na separação total de bens, cada um tem os seus bens. Não existe essa comunicação. O que você comprar enquanto casado é seu, não é da sua esposa. O que a sua esposa comprar enquanto está casada com você é dela, não é seu. Então, quando tem a separação ou quando tem uma herança, eventualmente, não tem divisão nenhuma, porque já é dividido os bens do casal. Então, normalmente, por default, hoje em dia, o regime é a comunhão parcial de bens. É aquele que eu mencionei. O que era seu antes, continua sendo seu. O que vocês comprarem durante o casamento é dividido para os dois. E um outro ponto também é o que você recebe de herança dos seus pais, continua sendo da pessoa que recebeu herança. Não entra no bolo do que constitui o casamento. Pois bem, então, é assim, são esses três modos. Em princípio, vale a comunhão parcial agora, mas os nubentes podem, antes de celebrar o casamento, estipular o que quiserem, o que acharem melhor. Inclusive, esses três são os mais comuns, mas se você quiser fazer um acordo tipo, ah, não, se o nosso carro for vermelho, pertence a mim, se o apartamento for a partir do sétimo andar, pertence a você, mas, meu, você faz o seu acordo, assina o contrato que você quiser, é o que vocês acordarem. Se os dois lados aceitarem, é a forma como vocês vão tratar os seus bens ali no casamento, né? Pois bem, aí qual que é o problema? O problema, como eu disse, é que entrou aqui nessa regra aqui do artigo 1641, que diz aqui, ó, é obrigatório o regime de separação de bens, separação total de bens, cada um é dono da sua coisa, ninguém não comunica nada com ninguém, uma série de situações aqui, sendo que uma delas é a pessoa maior de 70 anos, ou seja, se uma das pessoas que está se casando é maior de 70 anos, ou ambas as pessoas que estão se casando são maiores de 70 anos, o patrimônio delas não se comunica, a pessoa continua cada um dono da sua parte, dos seus bens e coisa e tal, né? Qual que foi a lógica do legislador nesse caso aqui? Ah, a gente quer evitar as gold diggers, né, as exploradoras, aquela menininha novinha que casa com um vovozinho de 70 anos, já esperando o velhinho bater as botas, né, pra pegar o dinheiro do cara, né? E, olha só, não tem nada de errado não, se o cara é ciente, ele é consciente, ele está tomando a decisão por vontade própria, não tem nenhuma... Porque tem pessoas de 70 anos que já estão com a cabeça meio pancada, né, mas a maior parte está bem, né? Se a pessoa tomou aquela decisão conscientemente de casar, o que tem de errado, gente? Não tem nada de errado, não. Ah, porque a menina está querendo o dinheiro dele, e ele está querendo comer a menina, né, porra? Deixa o vovô fazer. A única coisa que ele tem pra dar pra menina, pra comer a menina, é o dinheiro dele mesmo, porra. Então, qual o problema? Ele que está tomando a decisão lá, né? Dinheiro é dele, não é dos herdeiros ainda não, porra. Tem que esperar morrer pra ser dos herdeiros. Mas, enfim, aí fizeram essa lei, que obriga a separação de bens de pessoas maiores de 70 anos. Só que, lembra, isso daqui é uma lei ordinária, né? É uma lei normal. É o Código Civil, mas está abaixo da Constituição. E aí, o que aconteceu? Aconteceu um caso lá em Bauru, Bauru, interior de São Paulo, uma união de um homem e uma mulher que mantiveram uma união estável de 2002 a 2014. Então, durou, teve bastante tempo, 12 anos, os dois ficaram juntos. Ele tinha mais de 70 anos. Ela também não era novinha, novinha, mas estava lá com ele, ajudou e coisa e tal, no final da vida dele. E, se a comunhão fosse por comunhão parcial, ou seja, se ela tivesse direito a dividir, pelo menos, a parte que foi acrescida durante esse período que eles estavam juntos, ela teria direito a uma boa grana. Só que o que aconteceu? Os filhos entraram na justiça, alegando que, pela lei, o casamento tinha mais de 70 anos, então, era separação total de bens. Ou seja, ela não teria direito a nada dos bens que, lembra, os bens durante o casamento. Não eram os bens que ele tinha antes, não, só os bens durante o casamento. E aí, ela entrou na justiça, alegando que esse dispositivo aqui do Código Civil é inconstitucional, porque justamente restringe o direito da pessoa de se casar, o direito do cônjuge. Faz sentido. No caso ali, não era, ou pelo menos, ela foi colocada de forma que não era uma garotinha casando com um velho, era uma pessoa de mais idade, casou com a pessoa, acompanhou a pessoa nos últimos anos da vida dela, não tem nada de errado nisso, é uma coisa perfeitamente razoável. E repara, a divisão seria só do patrimônio que acumulou naquele período e coisa e tal, aí é aquela velha briga. Na hora que a pessoa morre, infelizmente, essas coisas expõem-se o pior do ser humano nesse momento de briga por herança. Enfim, os filhos do cara querem que seja por separação de bens, ou seja, a mulher não vai ficar com nada, e ela está alegando a inconstitucionalidade dessa lei. E o Barroso topou. O Barroso falou, é de fato. Essa lei, eu entendo que ela é bem feita, ela foi feita com um objetivo bacana, mas fere a Constituição. Por quê? Porque tira o direito da pessoa de consentir. A pessoa pode consentir com casamento em qualquer momento. Por que o fato de ser mais de 70 anos significa automaticamente que a pessoa está fazendo merda? Não, ela tomou a decisão de casar daquele jeito e coisa e tal, é a decisão dela, tem que ser respeitada. Ela não pode ser... A pessoa, depois que faz 70 anos, não pode virar um cidadão de segunda classe. Se a pessoa tiver, sei lá, Alzheimer, Parkinson, sei lá, alguma doença mental, que a pessoa não consiga mais tomar decisões de forma correta, aí é outra história. Faz-se um laudo para dizer que a pessoa não é mais capaz de tomar decisões, aí é outra história. Mas nesse caso, simplesmente porque passou dos 70 já não aceita mais isso, é um absurdo, né? Então parece que o Barroso votou pela inconstitucionalidade disso daqui, ou seja, para dividir a herança do cara com a mulher dele. E ainda vai ser julgado na corte e vai ser dada a repercussão geral, ou seja, pode ser que caia isso daqui. Meu amigo, o que vai ter de herança por aí mudando de mãos? O que vai ter de processo depois de gente que estava nessa situação e que quando decretarem constitucionalidade isso daí vai ser uma festa? Advogado é uma profissão muito boa, cara. Advogado ganha muito dinheiro com essas coisas. Mudou a lei? Porque mudou a lei, entendeu? Vai ter um monte de gente que estava na situação A, agora pode entrar com uma ação na justiça, e fala, não, peraí, 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 olha só, situação A inconstitucional, agora eu quero reconhecido meu direito à herança, né? É isso daí. Quer você concorde com essa lei, quer você discorde, uma coisa não dá para negar. Quanto mais lei, mais advogado ganha dinheiro. Cara, impressionante. Ô raça, bicho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.